Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai finalizar Cauê? Vai, meter tinta mesmo. Meter tinta aqui ó, pintar o quadro, Cauê fez todas as partes de solda aqui da moto rapaziada, ó, dá uma olhada aí ó, toda a parte de solda e vamos ali pro setor de tinta, beleza? A gente já volta aí já. Rapaziada ó, vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Protect Me, rapaziada vai ter um link aí ó, aqui embaixo na descrição e um QR Code aqui do lado, se você acessar o QR Code dá pra vocês fazerem a cotação e a contratação do seu seguro aí e com o desconto aí vindo pelo link da Autogiro, beleza rapaziada? Protect Me, seguros online aí, o seguro é top mesmo rapaziada ó, e a gente já vai cotar um seguro aí, sabe que o cara vai provar um segurinho pra nós? Ah, tem que provar né? Não, mas tem que fazer um seguro de vida do piloto e o seguro da moto rapaziada. E o seguro da moto. Então é isso aí ó, link aqui embaixo e o QR Code aqui do lado, vai lá e faz a cotação e se você fechar o seguro vai ter um super desconto aí, beleza? Tem que ser pelo Autogiro. Tem que ser pelo Autogiro. Valeu, vamos ali pra pintura do trem. E aí rapaziada, o QR Code tá desmontando tudo aqui o trem ó, vai arrancar agora a balança, vai pintar tudo separado? A balança, tem que pintar né, senão a moto não descola depois. Como que é? Tem que pintar separado, senão a moto não descola depois. Homem ó, opa, tirou o eixo. Ó, isso aí rapaziada ó. E as rodas, e as rodas, as rodas tem ó, tem roda nova na área já hein, logo logo vocês vai ver as rodas novas. O Cauê montou a moto e nem lego ó, você tirou todos os parafusos e a moto tá montada ainda. Tá bom, pelo menos isso tá bom. Durante tudo isso, você sai e tira os parafusos e cai tudo de pedaço. Quer dizer que tá bom o negócio, ficou bom hein, pelo jeito ó. Rapaziada, tirar aqui a balança. Deixa eu segurar aqui pra não cair né bicho. Olha aí rapaziada ó, soldou, deu um acabamento aqui, certo? Não é, também não vai ficar aquelas coisas assim né, como se tivesse feito uma moto da Honda, mas vai ficar bonitinho, depois que pintar vai sumir todos esses bagulhinhos que vocês tá vendo feio aqui ó. Vai ficar bonito ou não vai? Vai ficar modelo original. Modelo original. Estilo Honda. Olha aí rapaziada ó. O que tá acontecendo aí Cauê? Qual que é a fita? Qual que é a pegada? Eu preciso empurrar o eixo aqui, mas... Hã? Eu preciso empurrar o eixo aqui. Também... Hum, e agora? Eu não sei também. Eu não sei também, aí fodeu. Aí ferrou rapaziada ó. O que tá no eixo agora? Aê! Aê miserável, não sai não, que dá pena. Pera aí, pera aí ó. Não dá isso aí. Tira mais ele aí ó. Do outro lado agora. Ah, é o pino do... Ah, é o pino do... Ah, por que que ele fica assim? Eu tenho que colocar a bucha de dentro aí. Ah, tá sem a bucha? De dentro tá. Ah, então agora a moto vai ser montada mesmo já pra arrombar. Homem vai desmontar tudo, vai quebrar a sorda, tudo. Quebrar a sorda. Se você der o aperto da balanga, não ficar apertado a balanga, entendeu? Não é? E aí, sai ou não sai esse trem aí? Ah, não sai. Rapaz, negócio tá apertado mesmo, hein, bicho. Ó. Ó, o previu o Transformers agora, mano. É louco. É o Optus Prime. Optus Prime, ó. Optus Prime salvou o mundo, rapaz. Fiquei sabendo. Eu nunca tinha reparado isso aí, não sei se eu fosse o Chiquinho falar o outro lá no meio. Eu também não. Não tem que perceber que o cara salvou o mundo. Ótimo, o Spray. É, não quero nem assistir, não tem nem que dar as coisas aí. Putz, tem que parar. Olha que quebrou tudo da sorda. Aê, neguinho. Tá leve, neguinho? Tá leve. Então leva pro setor de pintura aí. Mas, peraí, como que você vai subir aí? Ô, mas você vai... Peraí, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar, vai. Vai. Mas esqueça, porque os dois subiam ao mesmo tempo. Olha, os dois querem subir ao mesmo tempo. Ai, cara, eu não casguei. Esse é o setor de pintura. Ó, já se coube certinho aí. Não tem nenhum buraco pra enfiar aí? Tem, ó. Opa. Vai, coi. Quer lá pra não descer, homem? Aí, rapaziada. Ele quer subir no terceiro andar. Ah, mas subiu no terceiro andar. E aí? Aqui tá as tintas, moleque. Tem preto, tem vermelho, tem amarelo, tem azul. Rapaz do céu. Ó, tinha que deixar ele, tipo, amarrado, flutuando, mano. Já vem? Flutuando? Flutuando. Não dá pra baixar flutuando, não? Homem do céu. Homem do céu. Que rapaz, eu gastei um monte de mil nela, mano. É só configuração da câmera mesmo. É. Perde os 10 minutinhos no YouTube que ele ensina. Ah, então. Pra você mexer. Mas, então, aí sim, né? E aí, que eu ia? Já vai mandar mandando? Se eu conseguir abrir a pistola? Abre a pistola aí, moleque. Como que abre a pistola aí? Ah, essa aqui de cima, né? Abre a pistola de cima. Bichinho. Também secou o barulho? Picharam a tinta aqui. Eu acho que foi um cara que pintou a carrinha. Eu? Pinta aquela vez, né? Não, mas eu pintei com... A última que eu usei foi o vermelho, filho. Eu pintei as tampas. Eu sei quem que pintou isso daqui. Quem? O cara tava pintando a caneca ali, ó. Não, não sou eu, não. Ah, eu não fui, não? Não. Só se for o Lê, alguém veio mexer aqui. Porque eu não mexi, não. Pintou aqui alguma coisa, moleque? Filho, eu pintei... O último que eu usei foi vermelho, homem. O cara falou assim, ainda posso... Você não fez a mistura... Mas aí o que você vai ter que fazer aí, então? Vai demorar 60 anos pra secar a caneca. Rapaziada, vai ter que desentupir aqui a caneca aqui, mano. Vai desentupir aqui, a gente já volta aqui, beleza? Aí, rapaziada, ó. Cauê, desentupiu o que tava entupido. Desentupiu o gicle da... Da alta ali. Aí, rapaz. Eita bexiga, mano. O bagulho tá pintando aqui, pintando mesmo, hein? Olha aí, você não me comporra? Aí sim, mano. Pô, olha o porcelê de titã aí depois. Hum, não joga no chão, não. Pô, dá pra ter o painel aí, mano, caralho. Tu é doido, bicho. Agora ninguém tá maquiando aqui a moto. Cara, peraí, né, passa um... Rapaz, vai ficar muito bonita essa bota, homem. Tá enrolado o cabo da bengala ali, ó. Rapaz, eu fio, olha, mano, eu quero... Pai, você, mano, eu quero dirigir essa moto. Quero andar, quero botar pra arrombar. Tá tudo ali o chicote já, rapaziada. Tá tudo aqui já, ó. Ó, chicote, motor, tá tudo ali, mano. Bateria e pau, fio. Pô, vai ter que virou lá o negócio do radiador, né? O radiador não é quando a gente busca um desmanche ali. Porque aquele lá é radiador de água, né? É, radiador de água. Eu tenho um caminhão lá, o feneme. Um caminhão de feneme? Um fenemezão top lá. Dá, dá. Pra ir lá que ela vai pôr. Aponta o seu rabo. Mano, a pistola ali é fodida, hein, bicho. Um minuto, pintou a moto inteira já, quase. Mais rápido que pintar no rolinho. Ô, louco, mano. Se fosse deixar o neguinho pintar, você ia pintar como? No rolinho. No rolinho. Não pintar no rolinho. No rolômetro. Moleque do céu, que moto bonita essa bichinha. Agora sim, velho. Moleque do céu, que moto bonita essa bichinha. 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 rapaziada tá secando aqui mano ficou aí que bom que tá espelhado louco ó uma nota para ver minha mão ali no reflexo vai vendo rapaziada como ficou trem aí ó a mesa top velho e aí ficou bom em que você achou meia boca em meia boca aí cadê cadê os detalhes da solda nem dá para ver solda mais só dá para ver que um carocinho de solda aqui mas não dá para tirar tudo não mas tá bom não é não ficar fraco mano aqui não é moto para vender para ser lançamento que é moto nossa que é moto para botar para arrombar olha aí rapaziada ó aí teve tem gente falando que essa chapinha que ficou muito fina que eu vi uns comentários é que é fala para mim aqui tenta entrar ela vem aqui rapaziada tenta botar para arrombar aqui ó olha o tamanho desse bagulho aqui ó o tamanho desse canal aqui ó tudo soldado aqui ó bonitinho ó optou até por parte do quadro fio ou outro lado não só vou dar para vocês aqui para vocês viu ó o top rapaziada ó ó certo já era mano vai ser tudo pretão quadro mesmo os kits tudo vermelho certo ó só pôr motor aqui rapaziada e pau fio ó ó que top agora só pintar a balança né eu vou fazer os reforços na balança lá e já vou pintar ela é isso aí rapaziada então é rapaziada próximo vídeo não tem que funcionar essa moto aí que eu tomou ansioso montar ela e dá uma ligadinha pelo menos não dá para dar uma ligadinha já vamos ver porque tem coisa para montar em se o tamanho de chicote ali nossa 700 componentes e o chicote meio velho né mano bagulho os plugue tá tudo quebrado porque o motor foi de uma moto batida né quebrou tudo mordeu todos os fios mano zoada vai ter que refazer alguns clubes lá vai dar isso aí rapaziada vai dar um trabalho que o chicote mano é rapaziada então a gente vai por aqui a gente trouxe só para mostrar para vocês lembra para não deixar é né para falar que nós não tipo abandonou o projeto aí o projeto tá vivo é a gente tá com bastante trampo graças a deus então a gente tá pegando essa moto fazer só o sábado rapaziada que a gente não abre a loja dia de sábado então pega eu e neguinho que a gente vem sábado aqui para poder mexer nesse projeto aqui aqui e lembrando que a gente não tá mais pegando moto esse final de ano agora a gente não vai pegar mais moto rapaziada a partir do ano que vem a gente vai pensar em pegar moto e marcar serviço por enquanto olha como tá bagunçado ó não terminamos ainda o setor que vai ser oficina tá tudo bagunçado olha que o motor que tudo jogado os projetos tudo atrasado rapaziada então por enquanto a gente não tá pegando serviço está vendendo os kits no mercado livre link vai tá aqui embaixo aqui para quem quiser comprar qualquer tipo de kit aí vai tá aqui o nosso e shopping aí o link entra lá e vai ter todos os nossos kits rapaziada certo então esse vídeo de hoje próximo vídeo moto vai tá montada tudo pintadinha bonitinho ó e vai ter as rodas nova próximo vídeo já vai vir com as rodas nova rapaziada eu não vou revelar causa qual que são as rodas mas a gente vai trazer ela pronta e se tudo der certo o Cauê conseguir ali já agilizar o chicote a gente vai dar a primeira partida no próximo vídeo beleza então deixa o like se inscreve no canal e tchau obrigado